Rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e bom, mano, tamo aqui hoje na atualização do anime Star Wars Defense, beleza? Eu vou deixar o jogo aí na descrição do vídeo e, mano, como vocês podem ver, o jogo atualizou, tá até meio que... Acho que não mudou nada aqui não, só que tem algumas paradinhas aqui novas, ó, tipo os novos... Como é que eu posso falar aqui, ó, Top 10, tem o pessoal ali de Top 10, ó, eu tô aqui no Top 10, vocês podem ver ali, ó, MediTW, tem o Top Level ali também e hoje... Mano, você viu os personagens que tem novo, amor? Não. Então, tem alguns personagens e também tem alguns mapas, vem cá, já bora ir logo lá no mapa pra gente tá podendo testar. Bora no... Bora aqui, ó, no Infinity Mode, só bem na espaçonave. Aí, só bora. Olha só, céu, esses dois mapas ali de baixo, escolhe o final floresta de manhã ali, ó, a floresta final de manhã. Isso, boa, perfeito. E... Você vai querer médio, fácil e difícil? Ou insano? Insano. Não, insano não, tô brincando, insano não tem. Difícil também, não. Médio ou fácil? Médio. Bora no fácil, velho. Ó, xixi. Ó, é porque é difícil. Boa, só você escolheu, eu ia escolher médio. Beleza, boa, tá, God, God demais. Tá, vamos aproveitar e, ó, chegamos aqui. Olha que bonito, velho. Ó, esse mapa aqui é novo, rapaziada. Vocês podem ver que tem o Gojo, tem ali o Jotaro. Eu vou evoluir o Jotaro. Você vai evoluir quem? Você vai evoluir o de Gojo? Você tem ele ali? Você tem ele ali, o Gojo desativado? Sim. Tem? Eu vou colocar o Jotaro. Vou colocar... Ó, que da hora, eu vou colocar o Jotaro aqui, ó. Ó, mano, Jotaro, velho, com Star Platinum. É com Robux? É. Não é não, velho. Sim. Sério? Será porque eu tenho VIP aqui? Eu não entendi. Ó, ele não deixa passar? Nossa, ele não deixa passar, olha isso daqui. Os personagens parecem que ficam bugados ali. Será que é bug da atualização? Só um? Ó lá, ele não... Mano, será que ele parou o tempo aqui, ó, por isso? Você não consegue colocar nenhum dos dois? Então, a gente ali do lado é tudo com o Robux, ó. Ah, isso daqui deve ser causa do VIP, porque eu tenho VIP. Isso faz até que sentido. Hum, ah, então isso daqui é mais com VIP. Você consegue colocar... Ah, não, velho, é porque você não tinha dinheiro suficiente pra colocar ele desde o início, velho. É por isso, inteligente. Eu clico nele, velho. Quando eu clico nele, mostra a saúde insuficiente de Robux. Não, deve ser porque às vezes você não tinha dinheiro suficiente pra colocar. Você não tinha dinheiro suficiente pra colocar. Tá demais, tá demais. Aí, ó, quando eu clico no God Show, fala pra mim comprar ali, ó, o negócio. O que é isso daqui? Será que é só com God Show? Eu não sei. É um negocinho de tempo. É, um negocinho ali de acesso e tal. Mas isso eu acho casa de dinheiro, pra gente ter mais dinheiro, eu não sei. Vamos esperar eu ter um pouquinho mais. Eu vou melhorar aqui, ó. Ah, custa 1.200 pra mim evoluir meu de otaro, velho. Caraca. Ou, pelo menos eu quero ver a transformação dele, né? Porque o Star Platinum aqui, ó, tá top. Eu queria testar o God Show, só o God Show por enquanto não dá. Tu colocou aqui, ó, Meliodas? Hum, só veio enquanto... Ah, nossa, tem umas paradinhas aqui. O que é isso daqui? Ah, tem como... Ah, isso daqui é um papel bomba também? Ou é um papel de selamento? Pulou muito alto, hein? Hã? Pulou muito alto, hein? Eu pulei muito alto? Eu. Oxi. Caraca, tá mesmo. Caraca. Da hora isso daqui. Ó, mas como você pode ver ali, tem uma coisa ali que parece um barco também. Um barco gigantão. Sim, tá vendo? Eu não sei como é que eu faço pra colocar ele, tipo... Ah, eu acho que isso daqui só pode colocar na água. Ó, dá pra ficar girando ele, igual o Billy Blade. Mas isso daqui eu acho que a gente só pode colocar em mapa que tem, tipo, água. É igual o Scanor aqui. Se você não assistiu na Nats Notéis, aí, Scanor. Ele tem o poder dele quando tá de manhã. Então, o Gojo, ele... Ele só fica, tipo, com a força dele e tal, quando tá de manhã. E quando não tá de manhã, ele fica, tipo, bem fraquinho. Então, aqui dentro do jogo não dá pra colocar ele, se o mapa não tiver de manhã. Então, isso daqui que eu acho bacana, interessante no game. Agora, vamos fazer o seguinte. Coloca... Na real, deixa eu... Já que os personagens, eles tão bugando ali, eu vou colocar um ban. Porque você não sabe o que o ban faz, mas o ban, ele é muito bom. Porque ele é, tipo... Eu gosto de que te área pra quê? Ele é, tipo, uma buma aqui dentro do jogo, entendeu? Ah, sim. Então, o meu Jotaro meio que tá bugando ele, ó. Ele, tipo... É um bug do jogo, eu acho, né? O Jotaro aqui não tá deixando ele, tipo, NPC passar. Ó os efeitos que tu tem. Eu tenho um efeitozinho aqui também, ó. Ó o efeitozinho. Olha aqui o meu. Você achou o meu bonito? Eu tenho outros aqui também. Eu tenho esse, esse, esse... Não. Eu achei os outros, não. Então, esse daqui, ó. Ó, véi, você não gostou de nenhum. Gostei. Qual? Esse daqui é bonito, ó. Gostei. Esse daqui é bonito. Então, ó, coloca ban aqui, ó, pra ajudar o meu. E... Melhora o ban, porque ele dá dinheiro, como eu falei pra você. Não tem o ele, não. Ah, você não tem, né? Nossa, mano, você não tem nada aqui. Você nunca jogou? Eu ganhei aquela vez com você. Eu acho que a qualidade do jogo melhorou um pouco. Pelo que eu tô percebendo, melhorou um pouquinho. Mas, tipo, o jogo tá mais bonitinho aqui em si. O que eu gravei o vídeo com você? Eu não lembro o que você gravou comigo. Mas se liga. Eu vou tentar dar upgrade aqui no meu ban. Será que aumentou o preço dos personagens? Porque, pelo amor de Deus, mano, tá muito caro. Ó, esse aqui custa 800. Isso aqui, 1700. Eu não sei se aumentou. Mas tá. O bom é que o meu diotaro ali, parece que ele tá parando o tempo. Ou então, sei lá, o que aconteceu. Mas ele tá bugado aqui, ó. Ó lá, ó. Ele fica, tipo, bugadão. Isso daqui é bom. E parece que a gente não tá ganhando dinheiro, igual antigamente, né? Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Mas essa atualização parece que tá ficando mais difícil de seguir o dinheiro. Tá bem complicado de eu juntar meu money. Agora que eu consigo dinheiro o suficiente, vamos colocar o Gojo aqui. Ah, não dá. Parece que o Gojo... Ah... Parece que o Gojo a gente tem que comprar a Game Pass ali, ó. Pra gente testar o Gojo, mano. Ah, sacanagem isso daí. Você não achou, não? Aham. Você é teimoso. Você é muito teimoso. Ó, véi. Sou teimoso, não. Quem é teimoso é você, teimoso. É, eu falando... É, tem que comprar. Não, não, não. Não tem que ter... Vou lhe voupar meu diotaro, então. Pra mim ver ele aqui, ó. Como é que ele fica. Ó. Dei o primeiro upgrade aqui nele. Não mudou nada, não. Não, acho que tá com a aura ali, ó. Veio uma aura no Star Platinum. 3 mil pra dar o upgrade. Deu o pregrade. Mudou o que aqui agora? Eu não tô percebendo mudança, não. Acho que é o Star Platinum dele que tá evoluindo. Porque o diotaro em si, por enquanto, acho que não evolui. Ele tá dando quanto de dano? Nossa, o próximo upgrade é 5 mil. Ele tá dando 100 de dano. Ó, o dano dele é bacana. Deixa eu ver o ban. O ban dá 8 de dano. O diotaro dá 100 de dano, mano. Ô, louco. O diotaro. Eu acho que o diotaro tá muito bom, mano. Se ele tiver a habilidade dele, time stop. Nossa, vai ser muito bom. Imagina. Mas eu acho que ele já tá fazendo isso daí. Eu não sei. Eu acho que, sinceramente, eu acho que ele tá bugando o personagem aqui. Ao invés de, tipo, ele parar o tempo. Eu acho que ele só tá bugando mesmo o personagem. Ó, tá vindo aqui o Kabuto. Só que você tá derrotando as NPC antes dele chegar ali. Aí eu não ganho dinheiro aqui, viu? Ó o tanto que você vai ganhar aí, ó. Ó lá. Tá com mil. Nossa, o Star Platinum ali deu um socozinho, ó. Ah, eu preciso de 2 mil. O complicado é que isso daqui tá bugado, ó, rapaziada. Na real, deixa eu desativar isso daqui. Pode ser esse aqui que tá bugando. Tipo, eu quero enviar 5 de chakra, ó. Enviar. Não aparece a paradinha no chão. E, tipo, pra ela também não chega lá, ó. Enviar ali em cima, ó. Não cai, tipo... Ó, ela ganhou... Ela tem 2 mil, velho. Ela tá farmando tudo aqui, ó. Por isso que eu tô vendo que eu não tô ganhando nada, velho. Tira esses personagens daí e deixa eu chegar lá atrás, me ganhar meu dinheiro. Não, é pra eu me mostrar o personagem, velho. Ela é muito competitiva, mano. Por que essa cabeça tá pegando fogo? Meio que tá vermelha aí. Porque eu sou brava. Desculpa. Ave Maria. Ó, agora esse time aqui tá cabuloso, hein? Vem ver. Oxi, o cabelo dela tá bugado. Ó, outro bug da atualização. Nossa, é a mulher barbuda. Já viu, tipo, quanto vai no circo? Ainda tem a mulher barbuda. Aí, ó. Nunca vi isso, não. Eu também nunca vi, mas é o que fala, né? No, tipo, nos desenhos. Olha, fica bugado aqui, ó. Eu acho que é a casa do Star Platinum. Nossa, olha o meu banho fazendo dinheiro pra mim. Nossa, boa, banho. Nossa, é god, god. Eu vou dar o upgrade aqui, ó. No meu de otário, o próximo é 8 mil. Olha só, ele evolui. O Star Platinum dele tá muito bonitinho, velho. Ficou todo branco, ó. É a evolução do Jotaro. Nossa, eu quero muito chegar logo na parte do anime quando o Jotaro fica assim, mano. Porque ele fica muito zika, mano. Fica muito top. Ó, a Katsuki veio agora, hein, fia. Nossa, tá muito ferrado. Muito ferrado. Nossa, a Katsuki é muito forte, velho. Não vou ter que upar o kill, meu Jotaro. Vamos ver se vai ficar... Ó, ele vai ficar o E-Cone, parece. Vamos ver. Nossa, o próximo upgrade dele é 24 mil. Vai ter a habilidade dele, time stop. 500 de dano, mais 5 de range. No, complicado que eu não vou conseguir derrotar ele aqui agora. É, fia. Você poderia ter colocado lá atrás ou ter, tipo, upado o seu Meliodas, que eu acho que ia ser muito melhor. Mas beleza. Nossa, tá muito ferrado. Relaxa, vem aqui atrás. É, não vai dar não, tá? Só pra te avisar. Não vai dar não. Só se meu ban matar aí. Ó, velho, o Jotaro é bom. Deixa eu ver, o Jotaro. Jotaro da... Ó, o Jotaro meio que joga o Star Platinum em cima dele. Ah, mas em caso desse bug, ele nem consegue passar. Nossa, o Jotaro é muito bom. Não foi o bug, nem se foi isso mesmo. Não, acho que é bug. Acho que é bug, porque tem a habilidade de time stop dele, que depois vai liberar. Então, provavelmente, deve estar bugando no caso do Star Platinum. Então, deve estar acabando bugando o jogo. Novo bug da atualização. Dá pra até ficar usando aqui do bug pra pegar top global, rapaziada. Ó. O quê? Não, ela veio aqui pro jogo pra ficar pulando, assim, ó. Ela tá toda hora assim, ó. Ó, ó, até a onda que eu pulo, ó, 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 ó. Por que tá dando a pula altão? Ó, eu tô com... Com 12 mil, velho. É, o pai tem mais grana, né? Meu Deus. Ó, meus bãs, meus bãs, bãs. Ó, 15 mil. Nossa, mano, o bãs fez um estrago aqui. Tô com 17 mil. Ih, rapaziada, caso vocês queiram aqui o vídeo... Hã? Esse personagem que não para de upar, não, véi? 30 e quanto mil, hein? É difícil, rapaziada. Vocês querem ver o vídeo do Gojoe? Deixa muito like, beleza, mano? Porque parece que eu preciso comprar uma Game Pass que eu tenho, tipo, o personagem antecipado, tá ligado? Meio que, tipo, ele vai vir na próxima atualização, só que como tem ele já feito, eu já posso usar. É meio que isso daí. Então, caso vocês queiram aí, eu vou lá e coloco o Robux aqui na minha conta e testo o Gojoe com vocês, beleza? Ó, azulzinho aqui, meu Goku. É o... Goku. Goku. Você não falou que é Goku, né, véi? Hã? Ô, calma. Você não falou que é Goku, né? Eu tô com sono, véi. Não, você não falou que o Vegeta é o Goku, mano. Não, não é possível, véi. Não é possível. Você não tá gravando nada. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Oi, Shumaya, o que que tem isso aqui? É o melhor horário pra gravar. Não, mas eu... Ah? Ah? É o Goku? Eu sei que é o Vegeta. É o Goku? Não, né? Tá, eu vou dar o último upgrade aqui, ó. Acho que é o último upgrade. Vamos ver o que que vai aumentar. Deixa eu tirar só essa partícula aqui de mim. Vamos ver aqui, ó. Me ajuda a perceber o que que vai mudar aqui. Olha aqui, ó. Olha aí pro meu Jotaro, tá vendo? Sim, estou olhando. Melhorar. Tá, apareceu um negócio... Um relógio aqui. Caraca, parece um relógio muito antigo. Nossa, ele dá 720 de dano, velho. Tem um de até que uns 3... Ele já tá 6 estrelas. Ele tá 6 estrelas. É o Jotaro, 6 estrelas aqui, ó. Nossa, eu queria testar ele. Tira esses personagens aí da frente. Tira os seus personagens. Vou vender o meu também aqui, ó. Eu trabalho. Não, mas tira ele, né? Eu quero testar o personagem, velho. A gente tem que testar o Jotaro. O Jotaro aqui, ele é cambuloso. Ele só não tem rosto. Será que todos os personagens... Ah, todos os personagens não tem rosto. Antigamente tinha, não tinha, não? Eu acho que não, velho. Eu acho que eu tô dormindo. Beleza, esse personagem tá vendo toda pouca vida. Eu quero usar o time stop dele, ó. Time stop. Cara. Ó. Ó. Nossa, a área dele é gigantesca. Nossa, muito top, velho. Muito, muito top. Eu vou acabar colocando ele na frente. Eu vou meio que colocar... O quê? Você escutou, não? O quê? O barulho? Acho que foi no vizinho aqui. Eu não sei, velho. É, né? É, vou melhorar aqui, ó. Ó, é o Jotaro mesmo que fica bugado, ó lá. É ele mesmo, velho. Ó. Ó. Nossa. God mais. God, 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 God. Olha isso daqui. Aqui é o bug do All Star, velho. É, tipo o bug do... Nossa, mano. Caraca, você lembrou disso tudo. Ó. Ele fica literalmente bugadão aqui, ó. E dá pra, tipo... Ó, o P, o Ban no máximo. Vou usar a habilidade do Ban aqui, ó. Global. A habilidade do Ban. Gostou? Global. Não. Ele me deu 18 mil, o Ban. Ele me deu 18 mil. Mano. Ó, ali passou, ó. Viu? Passou. É por causa do Star Platinum. Ele tá bugado. É por causa do Star Platinum. Tá, faltou de um upgrade. Eu quero testar ele ali de novo. Vamos tentar colocar o negócio aqui, ó. Vamos esperar que eu acho que vai bugar aqui, ó. Vai acabar bugando o meu Star Platinum. Eu acho. Deixa eu usar a habilidade do meu Ban ali, ó. Pô. Tá, será que a gente vai ganhar muito também? Ih, ih. É, mais 1.800. Tranquilo. Vamos fazer o negócio aqui, ó. Não dá. Falta 2 mil ainda pra dar upgrade. E eu ainda quero testar um negócio aqui ainda, hein. Ah, esses bichinhos ele fica passando, ó. Acho que ele buga, ó. Ah, esses daqui ele passa, ó. Esses carinha aqui ele passa. Quem? O Ban. Dá, dá dano. Ó, vamos usar aqui, ó. Time Stop. Olha o Time Stop. Olha onde é que parou. Olha onde é que parou. Nossa, eles caíram. Eles caíram. Eles caíram. Olha aí, olha aí. Olha esse daqui ficou de cabeça lá. Coitado, mano. Ô, coitado, velho. Ai, agora foi. Eu vou colocar... Sei lá, eu vou colocar um papel bomba ali. Eu senti vontade de testar. Eu acho que é papel bomba, eu não sei. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Coloquei no chão. E... O que aconteceu? Nada? Ué, não aconteceu nada. O que serve isso daqui? Ah, é. Não. O que eu coloquei no chão. Isso dali. Eu não sei pra que que isso é. É isso aí? Não, não, não. É o outro. É um negócio tipo que fica na Katsuki. Tem uma paradinha tipo protegendo a Katsuki. Mas eu não entendi como é que funciona isso daqui, não. Mas, olha só, rapaziada. Eu vou deixar no vídeo por aqui. A gente testou o Jotari da nova atualização. E, mano, eu achei ele bom. Eu achei ele muito bom. Porque ele tem um Time Stop. Ele não é o melhor personagem do jogo. Só que ele tá muito bom. O que você achou, amor? Eu acho que é bom, hein? É bom aproveitar o bug também. É, dá pra aproveitar o bug, né? Vai ficar esse bug aqui. Tá sem condições. Olha, ele para ali. A usabilidade do ban ali, ó. Sem condições. Não tem como. Mas, bom, rapaziada. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder as notificações de mais um vídeo. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.